Mulheres em luta, semeando resistência! Companheirada, agora em outubro a gente quer reunir as mulheres do MST e do Estado do Rio de Janeiro pra gente realizar um bonito encontro em que a gente possa trazer as nossas experiências quanto mulheres da reforma agrária, que a gente possa refletir e debater sobre essa conjuntura que a gente está vivendo e ver as formas de avançar na nossa luta pela terra, na nossa luta pela reforma agrária e pela transformação social. E em novembro a gente vai realizar um encontro nacional em que a gente quer levar 3 mil mulheres pra Brasília com esse mesmo objetivo, de a gente poder estar debatendo sobre a nossa conjuntura e trocando as nossas experiências. Colabore com a Vaquinha para que a gente possa realizar o encontro estadual das mulheres e o nacional. Então, meu nome é Rama, eu sou do assentamento Terra da Paz, então eu gostaria de estar participando desse encontro. Não só eu, como outras cooperadas do assentamento também. Então, colabore com a nossa Vaquinha, não só pra um, mas para os dois. Mulheres em luta, semeando resistência! Mulheres em luta, semeando resistência! Mulheres em luta, semeando resistência! Música